Você acha que a briga com a Apple está prejudicando também o Facebook? Porque você tem aí a Apple que está bloqueando a captação dos dados pessoais pelo Facebook e isso está fazendo com que a empresa perca até marketing. Como é que fica essa situação? Eles estão realmente prejudicando o Facebook? Perfeito. Teve três pontos relevantes nessa temporada de balanço. O primeiro ponto foi menor receita com advertisement, ads, com propaganda. O Google viu isso, todas as empresas estão gastando menos, então resumindo, a gente tem um mercado mais desafiador para marketing. Ponto. Isso já está dado, já está decidido. O segundo ponto relevante foi exatamente essa briga com a Apple. Eles têm menos dados. A Apple, para quem não sabe, ela colocou uma nova política que as pessoas podem compartilhar menos informações com a companhia. Aquela coisa que muita gente diz, poxa, eu estou em casa, eu acabei de falar sobre uma comida que eu gosto, uma roupa que eu estou a fim de comprar. De repente aparece uma propaganda daquela lá. É assustador isso. É que muita gente quer assustador. O que acontece? Eu acho muito bacana. Eu acho assustador. Tem medo de ter medo. Vamos ver o que o pessoal acha, se gostam ou se tem medo. Mas enfim, a questão é que esse traqueamento de informações que Google e Apple, que muita gente diz que são os grandes monopolistas disso, ambos deles fizeram atualizações que permitem menos acesso. E é isso. Foram obrigações do Congresso americano e de outras regiões. E aí, isso impactou diretamente empresas como Facebook, como Snapchat, como Pinterest. Todas elas disseram, eu estou com menos dados, eu estou conseguindo entregar menos valor e as empresas estão gastando menos em propaganda. Último ponto importante foi a competição com TikTok. Então assim, todos eles Google e Facebook já disseram, esse é um player que não dá para ser descartado. Se antes era uma startup, hoje em dia já é uma realidade, se não a maior plataforma competindo contra. Então assim, a gente... Ninguém imaginava, né? Negocia na bolsa TikTok americano? Não negocia. Não negocia. É capital fechado. Capital fechado. É considerado pelo mercado a maior empresa de capital fechado do mundo. At 33 wow'dángel. PEDEinoval. PEDEinoval.